Música Galera, ó, estão pedindo para mandar grau, ó Olha lá, que é grau então Aí galera, a visão da moto onde a gente vai tirar uma foto Né, pessoal pedindo grau para a gente na rua Então, ó, pega a visão de onde a moto está E vral E vamos fechar aqui um grau Música Música Galera, eu vou ficando por aqui E valeu e fui Música 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 Música